...do Ruka e o contrato agora em coletivo! Excelente avanço triplo, se livram do Sadak, que é o controlador, né? É o cara que você espera que vai fazer o trabalho de smoke sprintar. Ainda existe uma Viper, mas não querem nem saber de tirar veneno. Só vão entrando, tentam pressionar sabendo da grande oportunidade de defesa na B com 3 jogadores. Eles avançam na A, eles conseguem se livrar dos 2 jogadores. Xande conseguiu levar o Sutecas também. E agora deixa o jogo aberto, 3 contra 3. Chegada rápida a FURA. E não, nada disso! É a VKS que se defende muito bem, deixando o Xande sozinho. Ele prepara o passarinho, é efetuado, mas olha a recepção! Completamente bloqueado, forçado a voltar na mina do FMZ. Tá esperando que tá ali contando com explosão, assim como a FURA fez na semana passada. Mas acabou indo completamente contra o indicado. A FURA agora avança pelo fundo, enquanto a VKS, novamente, pressionando agora o ponto A. Já se livra da MZR. Vai criando um caos, a FURA não tá sabendo lidar. O incendiário do Calil ganha um espaço, ganha um tempo ali necessário pra defesa. Enquanto o Saci já vinha se aproximando. Já passou pela região do banheiro, que esse cara faz um abate importante! O Calil leva mais um também, abriu a cara no meio, vai ter pressionado o Saci pra se aparecer, pra surpreender o primeiro, pra garantir um de brinde! Esse avanço é que você faz um avanço perfeitinho com o pássaro que é o Mazin. O Saci estava esperto! Tá inteiro! Olha onde tá o Saci, né? O Saci já passou ali pro ponto A, já está embaixo do céu. O Xande tenta fazer pressão aqui pra buscar algum jogador que ficasse vacilando, mas ninguém esperava por essa. O Saci já tava ali, já garantiu seu abate. Olha o Mazin, já surpreendeu o Saci! Meu Deus! Puxou a Classic ainda, conseguiu fazer o abate. É difícil, ele abriu o scope de Marshall a curto alcance, né? Mas isso não é tão... Não fica tão fácil de ser tal de Sparta, né? Muito próximo ali, jogando de costas, sempre fica um pouco mais difícil de fazer a leitura. O Xande conseguiu dar a volta completa, né? Pode surpreender ali agora. Não, o Sadak tava esperto. O Sadak tava muito ligado, já se livra dele. Vai escapando de algum desastre maior, mas ele conseguiu pegar aquela Fanta e com ela também consegue o abate. Já se livra do GTN, vai partindo pra cima, vai ganhando confiança. Mas o Cario já tem informação, mas o FFRZ deixou aquele prefárezinho perfeito. Não vai ter problema nenhum. Será que garante esse abate? E o Xande não pegou a informação do fundo. Prepara agora ali, o Falcão antecipa! Mas não lembra ninguém, tava com os jogadores. Agora o FFRZ já se livra do Mazin. Olha a entrada que ele vai buscando! O ZR traz de volta, é bom choque, é bom choque. Não vai tentar fazer passagem com a Spike. O GTN chegou até o Bomb, mas precisa da rebertura. E o GTN morreu! Na própria incendiada do Sadak! É errado! Ou agora, queria buscar contato, mesmo que vinha uma flecha do NZR. Mas a flecha foi rapidamente destruída. Difícil de fazer essa destruição no meio dessa guerra toda. Mas estavam atentos os jogadores aí da VKS. O NZR na movimentação. Já viu o GTN, não vai conseguir fazer a punição. Não é fatal. Tem o ultimate do Xande pra pegar a informação. Junto do Falcão, os jogadores querem se aproximar. Querem aproveitar e encontrar o Zadak. O Zadak patina pra cima. Mas acaba caindo o FRZ. Levou dois. Pode voltar. Não! Ele ficou! Fez um arrastado absurdo! E garante! O próximo do ponto A, tinha um no banheiro. O outro vai dar na volta lá pela B. Distante demais. Tempo. O Zadak garantiu um plant. O Zassi fazia um abate ali. Sensacional! A eliminação tranquila. Participatou a eliminação por ali. Essa é a mini-game. O Zadak busca mais um. Agora a QCK entra em ação. Vai ser por a região do Aladdin. Teve um Zassi aproveitando aqui esse veneno pra fazer a movimentação rápida. Dominou o Aladdin. Ele tenta fazer um abate sem sucesso. Enquanto isso, novamente, a parte brutal. Almoço, o QCK se movimentar. Mas o que faz o QCK? Que trabalho de defesa impecável. Faz todo o jogador. O Xunida apareceu e apontou pelo menos. Preparou o Falcão. Devolução por cima dele. O Jerinho também atrapalha. Mas ele consegue mesmo assim vencer um duelo. O Zassi está de volta. Olha o Kalil. Tentava pressionar. Tentava surpreender. O Zassi está muito preparado. Muito mirudinho. Pra garantir esse abate. Passagem aconteceu ali. Os jogadores dominando. Enquanto o QCK, ele tirou o seu veneno. Ele cancelou o seu ultimate pra poder ter visão nessa região. Fez um abate importante ali. Mas é pelo surpresa. É suricado ali pelo Zutex. Que derrubado pelo Mazin. O Vivo 2 contra 2. 2 contra 1. Agora resta apenas o GTN. Vivo na esperança. Agora é 1x1 porque pervou o Mazin. Então, vamos ver. Foi revelado. Vai ser encontrado. Vai ser anulado pelo Anis R. Que garante. Então, segurou ali o ultimate do QCK. Cancelou o seu ali mais cedo pra poder ter visão. Um pouco mais privilegiado do que tá acontecendo. Porque o Sassy já fez a abertura da rodada. Exatamente em cima do QCK. Garantiu o sabate. Vai querer fazer pressão. Já deu o dash em direção ao ponto. Não vai ter ninguém pra enfrentar por aqui. Mas já chegou a galera. Já chegou a tropinha atropelando. Primeiro foi o Shady. E já foi rapidamente anulado. Mas o Sassy acabou caindo em cima do cartucho. E a casa acabou caindo na sequência. Caíram muitos jogadores rapidamente. O Sassy sozinho agora vai tentar colocar o ultimate pra se posicionar melhor. Vai tentar jogar essa rodada. Ele vai trocando de posição pro jogador. Mais um Ns R. A gente se livra então da Jett mais uma vez. Com 20 segundos. O VKS não tem tempo de perder. E o Shady muito bem posicionado. Vai surpreender. O jogador acabou caindo. Já o Ms R. Levou o segundo dele da rodada. Vai impedir a movimentação. O Sutecas por sua vez vem chegando agora pelo Luka. Mas não tem tempo de nada. Eles vão cair no gol da Fúria. Que vai se defendendo. E vai finalmente confirmando esse quinto bom. É só o avanço que já atolou. O VKS pegou no próximo meio. Ao mesmo tempo o Sutecas vai funcionando. Vem aqui o avanço rápido. O Sutecas já tem ele. Se livra muito bem dos jogadores de abertura. Porém tem mais gente chegando. Também veio o Sassy. Brotou no joelho dele. A flecha. Ele acaba sendo derrubado. Tem mais um aqui nas costas. Mas o RZ não vai ter muito sucesso. O Ns R acabou ficando. Voltando. Ele tinha a Spike. Não podia perder ela. De jeito algum. Nessa posição do Rup. Porque daria potridade. Mas agora. Com apenas dois jogadores. Fica muito delicado. Só tem mais um jogo. O Sadak. Que veio aqui. Fez uma abertura. Faz um abate rápido. Em cima do adversário. O plant da Spike. Não foi ideal para a Fúria. Eles colocaram ela dentro do ponto. Então. Um after plant. Fica sempre muito mais difícil. O RZ fez o pássaro. Vai-se para o segundo agora. Ns R. Com uma spotzinha. Dessa vez marcando. Conseguindo o abate rápido. Mas traz de boa. Nossa. 7 para dar o dash. Podem ter. Deu mais um para entrar voando. E é exatamente o que ele faz. Ele faz uma aproximação. Em cima. Bela pássaro ali para atrapalhar a visão de jogadores. Não sei. Apareceu agora. O GTN. Nossa. Tem que jogar um inimigo. Conseguiu um abate. O Serac veio. Muito firme. Agora chegou soltando demais. E o Kalil abandonado com a sua Spectre. Vai ter que jogar muito. Kalil. Será que ele já entendeu isso assim nas costas? Percebeu sim. Já tem informação. Fez uma nuvem. Um. Uma fumaça para cá. Uma fumaça celeste. Não vai ser o suficiente para ele marotar. Serac mu... Mandar um abraço para o Belk. Que me mostrou isso em uma partida. Não foi ele. Eu morri para ele. Eu estava no momento da Viper. Ele fez esse abate em mim. GTN. Elevando Xande. Sutecas busca mais uma eliminação. Agora aqui da VKS. Faz um trabalho perfeito de defesa. Sutecas. Conseguiu um Sutevade mais um. Encontra a Viper no meio do veneno. E garante uma rodada importante para a VKS. Que vem ali na sua contestação. O filho do jogador. Perde um segundo. Mais NZR. De evolução. Vem no impacto do Sova. Nas pedradas de Shri. E agora no ultimate. Afura do caçador. Já acertou o primeiro golpe. Vai acertar o segundo. Se livra do FRZ. Ai, ai, ai. VKS. E Afura veio sem economia. Sem muitas pretensões. E vem se aproximando. Já conseguiu recuperar duas armas fortes. Será que tem passagem livre no ponto? Xande marcava. Encontra o Sassi avançando. E agora. Fota tudo na conta do Manito. Que já foi listado. Vai passar portal rapidamente. O fogo com a Spike. Opa, escapou do Falcão do Xande. Tentou fazer a fuga. O Xande ali. Para se juntar os companheiros. Para valorizar. O round é o máximo. Não tem sucesso. O planta da Spike vai ser realizado. Tem ali o ataque capital. O Sadaque. Então, tem que tomar cuidado. Onde se posicionou os jogadores da Fura. Preparando a smoke. Foi efetuada. Vai no estreio. Pegar a informação. Encontrado. Ah, no lado é econômico. É ponto da equipe. É esse Fura. É só ficar perguntando quem é que está jogando. Para o nosso HUD também, viu? Muito obrigado. Olha só o QCK. Faz a aproximação. Fez um abate importante ali. A abertura. O Sutex. Teve que destruir o rastreador. Não conseguiu escapar do Mazin. Chegada forte ali dos jogadores da Fura. Para plantar a Spike no último instante. Ela vai ao chão. Então, tem um 4 contra 3. Não tem mais. O QCK foi pego na fuga ali. Na hora que dissipou a fumaça do Brimstone. Ele foi encontrado fugindo para o banheiro. E o Sadaque está nas costas. Então, pressão ali do jogador de Brimstone. Por parte da VKS do lado. Sassi chama atenção no salto. Dá para pegar a informação. E aí o Nizere prepara o choque. Para poder impedir a aproximação pelo ladinho. Ele vai abrindo aquele ângulo. O QCK já levou o primeiro. Puxou o ultimate. Não vai ter oportunidade de novo de usar o ultimate. Mas mesmo assim, foi suficiente. Enquanto a chegada do Sassi é iminente. Está se aproximando. Pouco a pouco. Para fazer o atropelo. Mas enquanto isso, os seus cumpridos vão caindo. Caiu o GTN. Caiu o Sadaque. O Zé se defende um pouquinho. Agora chegou o Sassi. Fez uma eliminação. Mas embalva. O FRZ aproveitou a bagunça para levar mais um jogador. Está muito machucado o Karyu. O round está aberto. Vai ter mais Falcão para trabalhar o FRZ. Vai ter os dois. Vão ter duas possibilidades de cegar os jogadores. De fazer a aproximação melhor. Tem que um paradaço. O Karyu sobrevive ali por pouco. Não se avança. Só se batiu para cima. Se livra do Karyu agora. Porque você está sozinho no mundo. Apareceu. Pegou o primeiro. Ficou sem bala. Não teve como enfrentar o segundo. É eliminado. E a BKS agora consegue vencer o seu. É ponto. Está nesse veneno. Vai ter o ultimate com que secada a entrada do banheiro por aqui. Teve o ultimate também do Nizeri para se livrar do GTN. Leva o ciclo do jogador. Olha o Mensova em ação fazendo a diferença. Se livra do Sudecas. Acaba o veneno de defesa. Saci por sua vez. Está de volta. Vem a mão por cima. O que é isso? O Spike. O Spike foi para cima. Onde tem uma Bulldog apenas na fura. Já se livra do Mazinha. Phantom foi fatal. Certeira por ali. Mazinha que não teve boas oportunidades de ultimate nesse jogo. Não conseguiu bazucar ninguém. O Nizeri vai tentar agora segurar o jogador. Passou na patinetada ali o adversário. O Nizeri contra o Saci vai se livrar. Parece que tem replay. Dessa vez não foi o HS. Mas foi na mesma liberdade. Na mesma tranquilidade para o Saci. A fura vai perdendo esse mapa. Saiu do controle dele já. O Kalil tenta se defender por aqui. Vai impedir o jogador de se movimentar. O Nizeri foi um salvador da pátria. Já fez muita diferença para a sua equipe. Quer garantir mais uma rodada dessas para o time dele. Mas vai ser Nizeri. Xandei caiu contra o mundo. Nizeri. O Falcão. Segundo o Hulk. O Saci tentou fugir. Mas não ficou muito bem escondido. O Xandei tem ultimate agora. Para partir para cima. Para tentar fazer o abate. O Sadak se esconde dentro do gol. O BFZ partiu para cima. Muito cego. Enquanto o Sadak... Do lado da VKS apenas o GTN tem um jogador que pode curar. E aí... É mais egoísta. Olha ele. Muito bem posicionado. Leva dois jogadores. Aproveitam aqui a movimentação. Double Doors está fechada. Não está aberta não. Aqui essa passagem. A fura entrou. Até a ser muito dano sofrido. O Plant da Spike vai ser garantido. Mas é chocado que esse calabro depois... Vem o Kali ao chão. É uma rodada sensacional. Não digo perfeita. ...em direção ao fundo da cena. Para pegar a informação o quanto antes. É como se fosse uma flecha do sovo. Basicamente se alguém quebrar. Quer dizer que tem gente ali. Olha o Xandei. Onde já está. Meu Deus. Ele atropelou. Conseguiu garantir o abate. Mas ele fez a vingança imediata. A passagem dessa vez um pouquinho mais livre. Por parte da fura. Conseguem colocar a Spike ao chão. E vão ter round pela frente. O jogador que plantava. Enquanto o KSK muito machucado. Rapidamente alvejado. Eliminado pelo Saci. Traz aqui um controle. Traz um domínio total desse espaço. Ele força a equipe da fura. A antecipar agora o avanço pela base de defesa. Teve uma parada maravilhosa. Agora ali o Sadak. Cegando. Garantindo uma faixa de vazio. A perda de força total. O saci. Assim como foi em rounds anteriores. Dessa vez tem ali o Saci. Mais preparado para juntar. Mas o dash é perigoso. Tem em cima do Xandei. Vai queimando. O incendiário não queima. O Jornal queima. E tem na verdade que estão segurando o avanço dele. Contra isso. Agora sim. Partiram para cima. Mazin e NCR. Fazem linações importantes. Deixam o controle. Deixam aqui. Mas olha o estrago. Não é muito dano castigo. Do EFZ é fantástico. Com o chote. Não dá liberdade para garantir o plant desse spike. Sutecas. Partiu para cima. O Xande explotado. Vem para o varado. O jogador vai ficar sem sucesso. Ainda busca a eliminação. Mas quanto isso. Já vai caindo o destante da equipe. E só o Xande. Viva a spot. Vai ver. Nossa. Spot. Mas agora vem a movimentação em direção. Ponto C. Belo pulo. EFZ já tem informação. Já deixou o choque para não estar punindo o jogador. Esforçou eles a se repulsionar. Ganhou um pouco de tempo. Um espaço. Tem uma avança para o Xande. Viva a do GTN. Pariu. Leva mais um. Opa. Chegou o Manito. Manito. Fazer uma bate. Olha o Suteca subindo no gelo. E acabando com o round. Inicial em cima do Xande. Que tinha o ultimate puxado. Opa. Suteca. Malandramente posicionado. Acaba levando o primeiro. Mas acaba perdendo sua vida logo depois. E eles aí acertando uma bike. Uma pedrada. Enquanto o Sadak. Vai tentando fazer o estrago. Ali tentando um varadaço. Para a região da Double Dose. Tentando encontrar jogadores no corredor. Em direção a C. Mas não teve tanto sucesso assim. Em um round bom da FURIA. Passaram. Pegaram um aumento melhor. Para o MZR. Para ele trabalhar. Fazer de rodada. Mas ainda vai ter o seu órbito de barreira. Acabou de substituir ele. Na passagem da base. Rapidamente destruída. Uma das pedras. Então. Não vai poder aproveitar tão bem. Porém o Caril. Encontrou um. Angulo novo. Para ele jogar. Esse era frequente. Um ângulo criado ali. Um ângulo. Um ângulo artificial. Passivo. Vou procurar aqui a movimentação. Vai encontrando qualquer jogador. Aparecimento. Caril agora pode fazer abertura. NZR. Aparece o primeiro. Caril já. Mesmo o segundo. E agora. Só mais um. Saci ainda vai acreditando. Vai insistindo. Mas não tem espaço não. Vão partindo para cima deles. Kelly. Aquela Operator. A aflurança. Fica explotada. Mais um instante. Ali o Xande. Vai sendo atingido ali. Não tanto. Pelo choque. Mas machucado. E o Tupo Sadak. Pressionou. Foi a frente. Levou o primeiro. Se reposiciona agora. No teleporte. Mas os passos ali não foram suficientes para se reposicionar completamente. Teve o Ultimate da Fura também. O Caio conseguiu o domínio do céu. Então bastante informação é concedida por sua equipe. Graças a isso. O Mazin novamente terá a oportunidade de dar sua barreira para cá. Só que nessa vez ele está com a principal. Eu não quero sair daqui de cima não. Olha o Sutecas. Aproveitou para se aproximar. Apareceu pegando o Xande. Completamente despreparado. Não tem que fazer movimentação agora. Jogadores. Bate o braço no saci. Atropelou o Mazin. O GPN garante o abate. E o desastre acontece. Confirmar isso para o Xande rápido o suficiente. A comunicação ali. É muito próximo do outro. Vai o Sadak. Pressionando esse meio. Vai contra o adversário. Já levou o Mazin. Abre foi concedida. O Xande conseguiu consertar. E olha a agressão da VKS. Vai ali para o outro lado. Fica favorável para a FURIA. Com os abates. Continua insistindo no avanço. O GPN. Muito almejado. Aqui no Simeão. Vai partir para cima. Levou o Xande. O GPN consegue levar mais um. E agora vira dois contra dois. Tem informação do posicionamento dos jogadores da FURIA. Teve o teammate do QCK. Não é para entender onde estavam. Entrou atirando o GPN. Ele se posicionou bem. Se escondeu muito bem. Agora o carinho vira no X1. Dá um teleporte. Fake TP por aqui. Está esperto o EFRZ. Mas não tanto. Não tanto quanto o carinho. É ponto da equipe da FURIA. O TAS de onde não. Foi marcado. Vem o Sassi. Extremamente audacioso. Acaba perdendo agora a vida do QCK. Mas já sabem do EFRZ. Tem dash para trocar de posição. Essa sim. Agora a JET do Xande acaba surpreendendo. Intentando. E cercar e conseguindo. O Xande entrando. Já encontrou o SADAC de Closs. Faz o abate. Vai sucumbindo a VKS. SGT ele está de volta. Conserta aqui o round. Ele vai se curando. Aos poucos tem a possibilidade do ultimate também. Então para fazer a aproximação. Para tentar punir adversários. A barreira utilizada rapidamente vai sendo destruída. Mas olha onde tem as costas. Nem cheguei do Caril. Para pressionar. Já caiu ali o primeiro. Caiu o segundo. E não dá nem tempo de voltar do ultimate. Essa está dronando ali o Sova. E aí o Xande garante o abate. Já entendeu que deve ter mais um jogador por aqui para essa região. Vai ter um fiozinho. E o Sassi tenta marotar. Agachadinho. Passou pelo fio. Mas já encontrado. QCK estava atento com a possibilidade. Se livra do adversário. Xande com três abates. Vai crescendo agora. A estrela do Xandeco faz a diferença para a sua equipe. Já está com um controle. Tem pressão. Xande passa por cima. Vai voando. Procurando onde tem o adversário. Passou. Vai embaixo do céu. Levou já o primeiro. Chamou a atenção dos jogadores. Vai fazendo o segundo abate. Vai controlando essa região para a sua equipe. Mas está o GTN. Esperto. Preparado para fazer uma vez qualquer instante. Por enquanto o Manco Sobril não permite a sua visão. Ele espera ali por dentro. Vai dissipar agora. E vamos ver como que vai ser esse finalzinho de rodada. Três jogadores em joga pura. Pressão do primeiro. Para a VKS. Sem sucesso. Leva dois jogadores. Mas acaba deles. A VKS não perdeu tempo. Já chegou rapidamente em direção a ser. A Stike vai ao chão. Mas também quem foi foi o Sassi. Terminado pelo Xande. Boa paranoia. Maravilhosa paranoia. O Spark até comemora por aqui. Três jogadores completamente sérios do GTN. Fez o abate sobre o QCK. Defendendo muito bem a passagem da base. Castigando também o Zogador que chegava por ali. O Mazin muito machucado. E nas costas o Suteca. Fazendo o Lurkzinho. Acaba. Movimentação em direção. O meia. A VKS não quer saber. O Xande está de costas. Uma possível hang por aqui. Perdão. E consegue levar o primeiro jogador. Já me sedate. Se repulsiona. O KK. Os estão para surpreender o Sassi. Necessário demais. O QCK leva mais um. Encontrou totalmente. Já bem perceberam. Já estava muito bem analisado esse round. Isso aqui. É um cara de um antitático absurdo. Enquanto a FZ faz um abate. E olha lá ele. Passando na retaguarda. O Sutecas. Vai marotando aqui. Encontrou o Mazin. Se livra desse. Deixa a rodada aberta por aqui ainda. Resta um do jogador da FURIA. No lado da C. Resta um no lado da A. Que é o NZR. Marca aqui na retaguarda. Para a subida. O Sutecas vence esse duelo. Bagunça essa rodada. Era um round muito bem encaminhado. Praticamente definida a FURIA. Mas essa malandragem. Essa marotagem. O Lurk. Muito bem efetuado. Vai consertando. Você cai o Kalil. Passando para se encontrar no primeiro abate. E agora. É só mais um. Completamente cego. O Sutecas se esconde. Tenta marotar. Mas é encontrado. O Kalil. Partiu para cima dele. E galera. Sem o impulso. Para seu favor. Vai querer aparecer de fininho. Achou que eles teriam. Saído completamente dessa região. Estava completamente errado. NZR agora. O primeiro abate. Cancelando o ultimate do GTN. Não terá o renascimento. Impressão. NZR muito cego. A tempos do nosso assassino. Levou também o Sadaq. Olha a chegada do Sutecas. Novamente. Tentando boas ligações. Paranóia do Kalil. Foi fã. A passagem vem para a Double. Não acertou a jaula agora. O Sutecas. Vai ter ultimate. Então salto da soma do Sutecas. Para dominar esse ponto. Sei o QCK. Aparece bem. Entendeu onde era ultimate. Cancelou o jogador. Vem para cima dos outros. Partiu para cima. O QCK. Não vai fazer mais abates. Não conseguia. Acreditou que não teria como fugir dessa região. Estava muito vendido ali no lance. Então pega a diminuição. Pega o primeiro. Mas é trocado. 3 contra 3. Mazin tinha ali. Pode ter. Dendo agora a ressurreição. Então vai vindo agora. Não é vantagem não. Já buscou vantagem. Já fura. Xande fez um abate incrível. Vem um avanço por cima. Levando o FZ. O Kali. S mais a fura tem toda a informação do mundo. Com a câmera do QCK. Sassi. Para cima. Alegre do primeiro jogador. O Sadakimaru. Toma muito bem o Xande. Levou o QCK de brinde. Mazin. O Xande com o Zerre na mão do Xande de volta. Vai ir buscando abates. Agora o Xande. Vai levar o Rande. Junto do Mazin. Que levantou ainda o Xande. E tem outro fio. Olha onde está o QCK. Virou ele para A. Vai ter um Falcão agora importante. Para pegar a informação. E o Xande. Já estava por ali. A fura foi uma leitura fantástica. Fez um abate sensacional o QCK. Vai levar mais um de brinde. E a casa já caiu. Só resta o Sadak e a fura. Já garantiu o décimo primeiro. Não. Sadakim. O Manito acabou com três jogadores. Tem ainda a oportunidade. Mas ele precisa chegar no Spide. Não vai deixar isso acontecer. O Mazin aparece. Busca o abate. Rápido em direção a esse ponto. Viu que não havia posição. E acertou em cheio o saci. Agora o Mazin. O Sutecas malandramente posicionado. Garantiu o seu abate. O Mazin apareceu mais uma vez. O Sutecas não vai poder trabalhar. Jamais viram três contra dois. Agora a favor da fura. O Danilo do QCK ainda tem a câmera para colocar, para criar informação, para marcar o adversário. O FZ vai tentar atirar. Mas é encontrado. É atulado. Só o GTN. Fez uma. Fez duas. Fugiu muito bem também. Ele pode garantir. Seu guarda-lhe tem as mãos quentes ali para impedir um possível desarme. Mas o QCK aparece bem. Será que ele consegue garantir a eliminação? Chegou. Partiu para cima. Acertando o burst. E vem para o desarme. Que esse cara não deixa. Pode tentar a fúria. Chegou. Pegou o primeiro abate. O Caril. Sem parar. Não é para atrapalhar a movimentação. Teve também ali agora. O Predador Explosivo mordendo o saci. Não vai ter o Phil ali. Dando a liberdade. Enquanto já tem pressão. Do outro lado não. Está distante realmente. O Xande. Vai voltando. Jogadores das regiões de segurança. Exceto o NZR. Que ficou um pouco mais à frente. E acaba. Ele pode ser punido. Pode trazer de volta ali. Mas ele também pode pegar a informação completa de rotação. Não veio a dominar esse meião. Agora a VKS. Pode mordê-los agora a qualquer instante. O NZR. Que esse cara se aproxima a ele. A jogada de verdade vai ser em direção a C. Onde não há nenhum jogador da fúria posicionado. Pode fazer a passagem mais livre. Mais garantido aqui. O jogador da VKS. O saci foi marcado pelo Phil ainda. E agora o QC. Na largação. Na distância. Levou o GTN. Que pixel do QC. Um abate importante. Machucou o saci também nesse disparo. Tirando ali bastante HP. E a fúria vai cercando. Dois jogadores na retaguarda. Três ali pela base. Tem a paranoia. O Kalil. Não tem mais. Não tem a paranoia. Vai ter que ser um pouco mais na raça. Mas tem o Falcão NZR. Mas ele não quer entregar. Ele gastou o Falcão agora. Está para as possíveis. Chegando. Jogadores. Um azinho. Para cima. FZ levou primeiro. O Xande busca mais um. E agora. Só resta ali o FZ. Para salvar a sua equipe. Precisa de um enciclante. Ficou no Spike QC. FZ vem por cima. Levou primeiro. Não consegue derrubar o QC. Rapatio para cima. Olha ele chegando. Parece que está atento. Mas o Time. Para se posicionar. Para tentar surpreender. Vem pressão em cima dele. Era muita gente por ali. Eles conseguem fazer o abate. Garantem o controle. Vantagem grande aí. Para a fúria. O GTN. Consegui tentar fazer o ângulo. Vai ter flecha. Para ele fazer o avanço. E já encontrou ali o Xande. A aproximação. O Xande vai tentando. Se encontrar. Se entender o que está acontecendo ali. Para proteger o companheiro. Enquanto o Spike. Já foi plantado. FZ. Marca da distância. Sutex procurando aqui também. Uma maneira de trabalhar bem a barreira aqui do GTN. Então se você conseguir chegar e colocar. Já foi para o chão. Deixa o tempo passar. Aqui nessa região da B. Eles ficam bem recuados. O GTN vai perceber agora a aproximação da Viper por aqui. Enquanto o Sutex fez um abate importante. Lá no QCK. Que era onde a FURIA queria realmente jogar. A FURIA queria trabalhar pela hora. Chamou a atenção. Ameaçou de um lado. Ali. Mas. Conserta. Olha o Mazin. Levou o dele. Ele podia pegar até o Orbit. Para ter ali um possível ultimate. Nessa rodada aqui ainda. Mas ele vai ter que entrar na raça agora. Tem 10 segundos faltando. Vai colocar a sua barreira. Parou. Posicionou. Preparou ela direitinho. Vai garantir um punch. Sem ser atingido pelo choque dele. É. E o SPYK é o chão. Vantagem da FURIA nesse momento. Porque um round. Começou extremamente favorável ao VKS. Agora. 3x3. Mazin. Então prefaz. Sucesso. O Kalil. Vai abrindo o ângulo. Mazin machuca muito o GTN. Mas quem garante o abate inicial. É o Sadat agora. Sem o domínio. Mazin espera a FURIA ser efetiva. Fez enquanto isso clica na SPYK. É até o nosso time aí. Da FURIA trabalhar. E aí. VKS. Pressiona em conjunto. Garantem os abates. E confirma então. O primitose que matou o companheiro. E aí. O PSYK. Mesmo assim. A FURIA garantiu um abate. Ele tinha um ângulo favorável. Pela tangente do KNG. Acabou sendo derrubado. O jogador. Sutecas marca aqui o avanço. E aí. E aí. Chegaram o jogador. O GTN. Para consertar a rodada. 4x4. Só que ainda tem a ressurreição do Mazin. Então não dá. A liberdade. Para o equipe da FURIA. Por favor. Não precisa deixar. A FURIA ter liberdade para levantar o jogador. A FURIA conseguiu já levantar o Xande. De graça. Volta aqui a ter a vantagem numérica. Orbe de veneno ativo. Com calma. Com cautela. Eles podem deixar o tempo passar um pouquinho. E fazer com que a VKS se espalhe um pouco no mapa. Estavam com três jogadores já em posição para defender. Fala, Spaka. O ultimate do Sutecas já acabou. Ele não deu a cara. Ele ficou ali escondinho. Deixou passar o ultimate. E agora GTN. Deixou a boa atenção. Bagunçou o Sutecas. Meu Deus. Será que caiu o Sutecas? Não. Porque ele não acertou ninguém. Tinha todo mundo de costas a ele. Encontre o Sadak sozinho agora no mundo. Vamos encontrar o primeiro. A gente tem o FRZ com ele. Perdão. Não estava sozinho no mundo não. Levou o primeiro já. O Sadak. Leva mais um FRZ que se aproximava. Não percebeu que a barreira tinha um buraco a menos. Na verdade não tem um bloco a menos. E agora resta o FRZ com 20 HP contra dois adversários. Procura o ângulo para enfrentar eles. A fura não vai dando espaço. Não vai deixando que o FRZ possa ter liberdade. Procurar a trocação que ele quiser. Deixa uma flecha exportar. Opa. De repente caiu o NCR. Mas ele ficou completamente largado. A distância o FRZ marca para ele. O Sutecas pegou o primeiro. Pegou o segundo. Vai dar. Ali ó. Se repulsionar tranquilamente. Vai se curando também. A flecha foi quebrada agora. Vai de trabalho para fugir. Não olhou para o lado certo. Acabou olhando para o lado olivinho. Onde não tinha mais ninguém. Os dois tinham saído daquela região. E agora nas costas já cercou a VKS. Olha o digital de termo na posição do Belk. Surpreende o vazio. E resta o 1 contra 4 para a NCR. A VKS vai garantindo o ponto. Opa. Mas a NCR não vai deixar isso de graça. Fez eliminação. Mensova. Aproximando. Tentando fazer aqueles pulinhos. Escapar de um possível tiro de opereita. Era uma movimentação. Estava bonito. Estava bacana. Uma banhezinha. Enquanto passou liberdade para o Xande. Chegou. Levou o primeiro. Vai encontrar mais um pelo caminho. O Sotecas já estava no ângulo. O Xande não aguardava por ele. Um certo pouquinho aqui a rodada. Deixa no 4 contra 3. Ainda tem situação muito aberta da rodada. Deixa o Sotecas sozinho nessa. Muito largado. Mas ele está muito à vontade. O Xande não serve o Abate. Se reposiciona muito bem. Tem ultimate. De novo. Nem precisou utilizar. Fez o Abate em cima do Kessica também. O Karyu traz agora essa reação. Deixa a Spike ao chão. Mas deixa também o posto de peçonhento expandir. A Fura tem uma possível vantagem jogando em frente dele. Mas está muito machucada. O Karyu encontrou com o Sacyc. Que veio buscar jogo sozinho. Não pode se mexer. A toa nesse ultimate. Porque tem muito problema no caminho. Tem o veneno deixado pelo Sadak também aqui. Que encontra o Abate no Karyu. E agora leva o MC também. E vai completamente o adversário. Fazendo que a Fura tenta se aproximar. O dano por Uja é quebrado. Olha onde está o Xande. Passou por cima. Está dominando toda a região do Kabarok. Mas é abatido pela FZ. Sem sucesso. Porque o Tekka já conseguiu retomar agora. Um bom espaço. Então a FZ coloca eles para correr. Colocam eles para dançar ali. E seu ultimate não teve sucesso no ultimate. Mas assim o Mazin já se livra. De um adversário por aqui. Teve também dois abates aqui. A VKS com os maguinhos. E o Mazin vai encontrar mais um. O Sacyc. Concertou. Porque teria ultimate. Conseguiu ali recuperar a ressurreição. O Mazin na hora que fez o abate. O Kariô agora é vistado pelo Sacyc. Está muito soltinho. Eliminado. Tem a vantagem já. É que... O quanto é o Neves. Esse aqui não tem o mesmo dash. Passou de ferir. Foi caminhando de lado. Eliminado rapidamente. E a Fura volta. Correndo em direção. O ponto B. Onde está ali o GTN. Ele tem a ressurreição. Mas para ressuscitar o companheiro. Precisa derrubar a tropa inteira. Já levou o primeiro. Começo foi bom. Está difícil. Vai ser revelado. Está preso nesse espaço. Vem o avanço. GTN já levou o KFK. Sacyc chegou. E chegou somando demais. A casa cai para a equipe da Fúria. A VKS se defende nesse avanço. E o Xanji... 7x3. Então aqui no contorno. A VKS vai ter o seu jogador de Viper novamente atingido. A Fúria percebeu. A Fúria percebeu que ele está um pouquinho ansioso. Ele está querendo dominar essa região mais à frente sozinho. Mas quando ele é forçado a retornar na região da B. Foi quando você tem aqueles três jogadores protegendo. Sacyc, GTN e ele segurando a B. Mas nesse início de round. Sempre tem um pouquinho mais à frente ali o Sadak. E olha o KFK. Encontra a eliminação exatamente na Seja. Não vai ter então a possibilidade da ressurreição. E a rotação aconteceu para a Fúria. Percebendo ali que os jogadores da VKS provavelmente estão povoando mais essa região. Já chegaram ali agora com a Spike no meio do caminho. O Xanji vai entrando sozinho pela A. O Sacyc ainda poderia impedir essa rotação de acontecer. Mas ele demorou um pouquinho demais. Demorou um pouquinho a mais do que poderia para fazer esse estrago. Ele ainda controlou a Viper. Fazendo o Pixel. Mas não tem sucesso. O Sutex por sua vez. Apareceu. Acaba sendo eliminado o Mazin com essa Guardian. Essa guardia necessária da rodada. Garantiu o primeiro abate em cima do Sadak. Vai levar mais um segundo jogador agora. Tem ali o Xanji por baixo para enfrentar o Sacyc. E conseguiu levar esse. Ai, ai, ai. 2x2. O Kalil resolve. O Kalil busca o abate. Deixa então agora muita pressão em cima da FZ. Não tem mais informação onde estão os adversários. Sabia onde está o Kalil. Talvez ele possa ter se reposicionado. Não chegou rápido o suficiente. Vai ter que gastar ali o cartucho inteiro para destruir essa barreira. E aí começa a chover veneno. Quando começa a chover veneno, você sabe que tem um problema gigantesco no mundo. Vem aqui o FZ para clicar na Spike. Para tentar fazer algum abate. Leva vantagem no Mazin. Vem para o clique novamente. Mas essa região com muitos números. QCK já vem voando. Sabe de onde está o NG. Sabe como isso? Tentou um dash. O Sacyc percebeu. Cabo caindo na mira. Tudo de mente. E o NZR arrastou bem. Garantiu um abate. Isso daqui para cima. Levou o primeiro. Partiu para a região de segurança. Enquanto a NK se pôde levantar o Sacyc. Aproveita a vantagem da Sacyc. Conseguiu ressuscitar o seu companheiro. Vem para uma vantagem gigantesca na rodada. Novamente aqui nesse início de rodada. Ele tentou uma agressividade muito grande. Já fico que eu dou. E chegando. Caiu extremamente agraçoso. Dê mal. A NZR vai tentar consertar as regiões. Ele faz uma força indicadora. Mas o Sacyc. Ele se posiciona na frente. Vai levar mais um. Deixa o Mazin abandonado no mundo. Ele vai ter que sambar. Ele vai ter que ganhar espaço. Ele tem gente em cima. Tem gente embaixo. E eles estão. Aqui na B. Então vantagem numérica da VKS nesse avanço para cá. O NZR encontrado. Levou o primeiro. Ele vai escapando. Ele vai sobrevivendo. Mas não por tanto tempo. Caril traz mais um abate. A foda fura. Tenta fazer milagres. Acaba sendo encontrado. Quando chegou um QCK atrasado. E foi rapidamente ao chão. O GTN prepara a sua barreirinha para se proteger por aqui. Garantiu o punch do Spike um pouquinho mais aberto. O Mazin vai ser atropelado. O Manito começou o round lá na B. Pegando informação. Terminou o round atropelando os jogadores da FURIA. E o Xandeko de novo. Sozinho no mundo. Conseguiu se curar. Tem 150 de HP. Mas ele não tem ideia. Os dois jogadores estão dentro do ponto com a Spike. Encontram com ele. Garante. Garante classificação na fase 2. Não precisa mais jogar nenhum classificador aberto durante essa etapa. Enquanto o peleiro joga ainda amanhã. Para o Xand. Levou o primeiro. Foi trocado pelo Sutecas. Vem agora o punch do Spike. Nada disso. A BTN tentou o plantar e recobriu. O NZ repartiu para cima. O QCK aparece agora. Já levando o Sutecas. Restando apenas o Sadak. Tinha ali uma vantagem. Mas ela rapidamente esvaceu. Vantagem para a FURIA. Ponto para eles. MZR com a roundão. Os jogadores dominam esse ponto B. Colocam o punch de Spike aberto para a região do meio. O Sassi tem o controle da cozinha. Percebe que o Duto não está protegido ali para uma Sage. E o VKS tem vantagem no round. O Sadak tem o ult. Ele não quis gastar instantaneamente. Já foi amistado o jogador. Enquanto isso caindo. Ali, ali. Está a VKS. Faz a vantagem. Tem a ressurreição. Vamos, GTN. Resta 1. Vai ter 4 contra 1. Porque caiu já o QCK. Resta o Kalil. Veio o veneninho. O Kalil partiu. Se livrou do Sadak. Mas não tem como chegar até a Spike do Dirk. Aqui o Sassi passou rapidamente. Vai encontrar adversários. Para ele. Não foi dos melhores ali. Mas ele conseguiu consertar ainda para levar o Mazin. Já tem o ultimate também do Sousa. Cantado pelo NZR. Tentando fazer punições. Tentando encontrar com algum abate. Para dar oportunidade para a sua equipe. Não teve sucesso. Passagem livre. Aqui. Mas aí, MZR. Não fez o abate para o time. Mas na bala ele fez duas eliminações. Enquanto a VKS. Serviu do time inteiro que estava aqui na B. Não se mexe comigo. Para sujatar o Xang. Não tem o MZR. Que essa tenta de fazer. A disputa da faixa estimuladora. Vem o Sassi. Ninguém conseguiu conferir o Xang. E o tempo fugiu. Não sei escapar. Vai levar mais um. E graças a isso conseguiu a sua fuga da prisão. Leva o terceiro de Spectre. E aí empolgou. É mais. Vai vir na cabeça do adversário. Mas acaba. Encontrado. Encontrado. Eliminado. Foi o QCK de brinde. Ganhou confiança. Resolveu avançar um pouco mais. Mas agora dá uma oportunidade da VKS. De entrar na rodada ainda. A FURIA teve que frear com o Pantanin. Que os tem um domínio de mapa. Absurdo. A Viper já avançou todo o ponto B. Já acertou os jogadores a entrar. O TN faz aqui a aproximação. Pega um spike dos dois jogadores. Mas aí chegou. O Kaliu. Terminação concedida. A FURIA continua viva. Mas o GTN. Ele não quer saber. Levou o primeiro. Ele quer mais. Encontrou o segundo. E na tirolesa. Ele garante o Mato de Caril. Um contra um. E o Mazin está de xerife. Estou com o spike. Vai chegar. Pegar spike do GTN. A Bavela dá toda a liberdade. De um dos ângulos. E para o GTN. Não se preocupar com o adversário. Mas em espera. O BN picou. Forçando o avanço. Olha. Chega. E para o PCN.